Olha o Bloco Social começando! Hoje tem Xuxa detonando o fanatismo religioso. Tem mais! Tem Anitta acusada de racismo. Tem Ludmilla na história? Tem mais! Tem McDonald's boicotada por eleitores de Bolsonaro. Você vai deixar de comer? Vai deixar de comprar o Mac? Sim ou não? Não! Tem mais! Ana Maria Braga e a Globo. A coisa tá tensa. E ainda tem pai de famoso sertanejo que era a volta dos shows imediatamente. Puxa, eu vou dizer pra você com toda sinceridade. Eu não dou em cima de nada, não vou atrás de nada. E tenho pavor de gente que sofre porque quer uma pessoa que não a quer. Sabe esse tipo de gente que fica correndo atrás de uma pessoa que não quer? Você nunca fez isso? Ah, não faço. Mas nunca fiz e nem vou fazer. Deus me livre. Eu tenho vergonha na cara. Imagina se eu vou gostar de uma pessoa que não gosta de mim. Eu quero que ela faleça. Por mais que eu goste dela correr atrás, eu não. Nem pensar. Tá, mas não achei nada no lixo. Por que eu vou ter que correr atrás de uma pessoa? Não tem sentido. Agora, não tem obrigação nenhuma de gostar de mim. Isso não. Isso é outra história agora. E com você, tá tudo certo? Tudo certinho? Então curte agora, curte o vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, aperta no sininho, compartilha pra todo mundo que o seu bloco social tá começando bem gostosinho pra você. Se liga aí. Oi, gente. E aí? Tudo bom com você? Eu espero que esteja bom. Parece que tava tudo bem com a Anitta com a chegada dela da Europa. Ela falou que lá ficou com muitas meninas que beijou muitas mulheres. Muita gente ainda discute. Será que a Anitta tá fazendo marketing ou gosta mesmo de mulher? Mas o assunto que mais bombou foi esse aí. Ela recebeu de uma fã uma homenagem. Barbie, dia de patroa. Essa imagem até aí tava legal. Muita gente não tinha percebido um detalhe. Anitta tava morrendo de rir em seu story. Você tá prestando atenção direitinho nessa imagem? Sim ou não? Anitta é a patroa. E quem é a empregada que tá lá no fundo à direita? Bom, é a Luti Mila. E aí, bastou isso pra que muitos fãs começassem a denunciar a Anitta como racista nas redes sociais. O assunto bombou, bombou geral. Muita gente não perdoou. Vale lembrar que essa imagem foi criada por um fã da Anitta e ela postou lá em seu Instagram. Logo, a cantora apagou. Preferiu apagar, mas o estrago já tava feito. Todo mundo tava acusando uma das maiores cantoras do funk brasileiro de ser racista. Por enquanto, Luti Mila preferiu se calar. Não disse nada. Mas os fãs detonaram a Anitta. E aí? Você acha que foi uma brincadeira inocente? Anitta de patroa? Luti Mila de uma empregada? Ou tem racismo aí atrás dessa história? Sim ou não? Olha só, o pai do Gustavo Mioto, se você gosta de música sertaneja, com certeza já ouviu falar do Gustavo. Se você não gosta ou não conhece direito, o Gustavo Mioto é um dos novos artistas, novas revelações do mundo sertanejo. Seu pai, o Marcos, é um dos maiores empresários desse mundo, segundo o Leon Dias do site Metrópole. E o Marcos Mioto foi às redes sociais pedir aos governadores, ao presidente, a volta imediata dos shows sertanejos ou dos shows em todo o país. Será? Em meio a essa pandemia, ainda sem vacina, será que dá certo pra acontecer festivais como a Festa de Barretos, festas pelo interior do Brasil que reúnem 50 mil, 100 mil, 150 mil pessoas? Ele diz que as pessoas vão respeitar, mas será que as pessoas vão pra shows de pagode, de funk, sertanejo, forró, usando máscaras? Sim ou não? Vários sertanejos, Fernando da dupla Fernanda e Sorocaba, Munhoz do Munhoz e Mariano, Belut do Marcos e Belut e o Xande Avião do Aviões de Forró, completaram, confirmaram com ele que é necessário a volta dos shows, que todo mundo sabe, gera muito dinheiro para o Brasil. Mas você acha que sem vacina dá pra retornar com os shows no Brasil? Sim ou não? E o carnaval? Pode ou não pode? Olha só, a Globo parece que bateu o martelo com relação à volta do Mais Você e da Ana Maria Braga, um programa completo como a gente via há um ano atrás. Ana Maria se recuperou essa semana de uma pneumonia. Ela está com 70 anos, está recuperada e vai retornar ao encontro para continuar levando suas receitas. Todo mundo adora, dizem que a audiência sobra sempre que a Ana Maria está no ar no encontro. Mas será que você está ligadinho que ela já passou por três cânceres? Será que você está ligadinho que ela tem 70 anos de idade? A Globo está ligada. Bom, Ana Maria quer retornar ao ar com seu programa completo, não mais gravado no Rio, dessa vez gravado em São Paulo. O Tom Veiga, que ele é aquela voz do Louro José, já confirmou que não deixa o Rio de Janeiro para gravar em São Paulo. Então já tem mudanças por aí. O programa vai ser gravado em São Paulo, pode ou não ter o Louro José de volta. Mas a Globo bateu pé. Ana Maria Braga, com mais você, completinho, para a gente curtir geral, somente em 2021. Esse ano, por enquanto, a Globo vai definir como será o novo cenário em São Paulo e se o Louro José volta ou não. Para aproveitar, claro, a gente está torcendo para ter vacina da Covid-19. Ana Maria lá, completinha, para a gente curtir. Ela que é uma loura poderosa e que muita gente adora. A gente fica torcendo para a volta logo, rapidinho, do mais você e da Ana Maria. Hum, mas nenhum assunto bombou tanto na web quanto o boicote. A rede de restaurantes fast food McDonald's, feita por eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Você vai deixar de comer, você que é eleitor de Bolsonaro? Pois é, o Sleep Chants Brasil detonou, denunciou a rede de restaurantes que ela estaria ou poderia estar patrocinando o Olavo de Carvalho, que é o guru do presidente Jair Bolsonaro. A rede preferiu boicotar, tirar de vez todo e qualquer anúncio do McDonald's, do canal e dos sites de Olavo de Carvalho das redes sociais. Bom, esse foi o motivo inicial para virar uma chacota no Twitter aqui no Brasil. É que muita gente riu da proposta dos bolsonaristas que todos os eleitores de Jair Bolsonaro boicotem a rede de restaurantes americana. E fica aqui a pergunta, será que você vai deixar de comer o McDonald's, o lanche do McDonald's, porque é eleitor do Bolsonaro, sim ou não? Vale lembrar que os eleitores de Bolsonaro já não comem no Burger King, já não compram Natura nem Boticário, a coisa vai ficando complicada. Até pedir o iFood, um lanche pelo iFood já está proibido pelos mais fanáticos bolsonaristas. Você concorda? Você discorda? Você é a favor desses boicotes, sim ou não? Olha só, outro assunto que bombou foi a Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, que detonou aqueles fanáticos religiosos com relação àquela menina de 10 anos lá do Espírito Santo. Ela escreveu em sua coluna na revista Vogue um desabafo sobre o fanatismo de alguns religiosos aqui no Brasil, especialmente sobre o caso dessa menina de 10 anos lá no Espírito Santo. Porque, ao invés disso, não ajudaram a divulgar as informações do tio que estava foragido para os órgãos responsáveis, disse a rainha dos baixinhos. O texto foi longo, trouxe mais uma parte, ok? Então Deus me perdoe também, mas eu não perdoo ninguém que teve a mínima chance de proteger essa criança e não o fez. Eu não perdoo quem, nesse momento, está sabendo ou vendo algo parecido e não faz nada para proteger uma criança de um ato tão cruel, disse a rainha. Bom, você já concorda? Já discorda? Ela disse mais um pouco. Xuxa completou, encerrou sua participação na revista Vogue, dizendo Tenho certeza que o mundo seria bem melhor se cada um procurasse melhorar e ajudar pelo menos uma pessoa. E aí, você concorda com a rainha dos baixinhos? Muita gente lembrou da menina, mas esqueceu de denunciar o tio. Muita gente quer as coisas pensando simplesmente no seu status religioso, no que você acredita. Será que essas pessoas tão religiosas fazem algo para ajudar o próximo? Sim ou não? Qual a sua opinião? Deixe o seu recado, eu quero saber. Bloco social, até amanhã. Tchau, tchau.